A parte de Deus, meus amigos, eu me encontro aqui em Vila Nova de Portão, precisamente no Pé Preto. E daqui saem muitos artistas, saem pessoas que mexem com cultura, todos os tipos de cultura. Aliás, o gueto, né, é o maior exemplo cultural do planeta Terra. E eu estou com os artistas, sabe, meu amigo Cristian, esse jovem que tem futuro, e o Ney, que já é conhecido popularmente no mundo hip-ropeiro. Salve, salve, que eles agora vão mandar o maior recado. Se bora! As margens do Joane me veio uma inspiração. Cantando pela terra sou Vila Nova Portão. Sei quanto eu represento pra vocês, todos meus irmãos. Assim eu sigo sim, minha voz não é em vão. Eu vou mostrar pra você o quanto é o meu refrão. O quanto ele vai ferir e vai levantar questão. Sei bem como é que é Vila Nova Portão. Sem infraestrutura, o rio poluído então. Como vamos viver, irmão, desse jeito? Cadê os governantes? Nos tratam como sujeitos. Assim eu tô aqui, pronto pra representar. Pé preto, Vila Nova, eu estou para ficar. Cheguei, cheguei, quero ver os políticos agindo. Enquanto sou obrigada a viver num rio poluído. Aí eu mando é a rima falada. Enquanto sou obrigada a jogar numa quadra quebrada. Eu chego passando a verdade da comunidade. Lauro de Freita mostrando sim a realidade. Eu chego mandando o sonho de criança jogar bola. Hoje eu faço rima enquanto moro na Vila Nova. Aí, meu mano, eu faço direito. Vila Nova de Portão, eu também quero respeito. Salve, salve, rapaziada. Continue nossa programação. As broncas do Batatinha na LFCV. Trazendo a realidade da periferia de um povo sofrido pra você. Administradores, por favor, cuidem do seu futuro. Porque o futuro são esses jovens. Aliás, todos aqui representam vocês. Porque sem eles, vocês jamais estariam no poder. A verdade é essa. Um abraço. Continue nossa programação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.